O prefeito da cidade de Imeira, no interior de São Paulo, afirmou que todos vamos contrair o coronavírus. No teu rabo? Oxê! Que praga de urubu não pega de cavalo gordo? Oxê! Todos nós, todos nós tua mãe, tua avó, tu lascar. Ele disse isso durante uma transmissão pelas redes sociais, enquanto tentava acalmar a população. Quer dizer que ele estava tentando acalmar? É isso? Olha, povo, meu povo e minha poiva, ô meu povo e minha poiva, tenham calma, tá tudo sob controle. Vai todo mundo pegar o Covid. A cidade tem três casos confirmados. Bora ouvir o prefeito de Imeira, Mário Botion, a cunha. Isso não vai trazer, não vai trazer bem-estar, não vai aliviar nada pra ninguém, muito pelo contrário. Então, tenham calma, tranquilidade, que todos seremos contaminados. E você que está preocupado, também vai ser contaminado. Eu vou querer isso de novo. Você viu bem o que o prefeito de Imeira falou. Tenham calma. Todos serão contaminados. Você vai ser contaminado. Relaxe. É só um vírus novo, chamado Corona. O Covid-19 vem da China. Mas fica tranquilo. Relaxe. Bota de novo. Eu vou... Não, não, isso é meme. Bota de novo. Bota de novo. Isso não vai trazer, não vai trazer bem-estar, não vai aliviar nada pra ninguém, muito pelo contrário. Então, tenham calma, tranquilidade, que todos seremos contaminados. E você que está preocupado, também vai ser contaminado. E você que está preocupado, vai morrer também. Ô, velho, praga de urubu, não pega um cavalo gordo. Vai pra lá. Quem já está no brico de urubu é ele, o velhinho. Olha, você. Vai te lascar, não vai rogar praga na tua mãe? Oxê. Isso é coisa que se diga num momento como esse? Pra acalmar? Acalmar quem? A gente está... Os velhos estão... Eu estou aperreado. Eu estou com medo de morrer, porra. Eu estou com medo de morrer. Eu sou infartado. Eu estou no grupo de risco. E estou vindo trabalhar, com medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Aí vem um vaio desse. Se acalme, você vai ser infectado. Vai te lascar, pai. Prega de urubu, prega de urubu, pega no olho do Dada Jaca. Oxê. Mata de novo. Isso não vai trazer... Não vai trazer bem-estar, não vai aliviar nada pra ninguém, muito pelo contrário. Então, tenha calma, tranquilidade, que todos seremos contaminados. E você que está preocupado, também vai ser contaminado. Minha gente. Esse homem era pra ser secretário da OMS. Não era. Isso era pra ser o secretário da Organização Mundial de Saúde. Esse homem aqui era pra ser o secretário. Sabe? Ou não... Acessor do Papa. Diz, olha, pessoal da Itália, relaxe. Todo mundo aqui embaixo vai ser contaminado. E você em casa, fique calmo, porque você vai também. Oi? Ainda tem a moça. Olha, a moça de lado. A moça de lado. Vocês estão... Coitada dessa moça pra dar esse recado. Coitada dessa moça, meu Jesus. Como é que ela resumiu? Meu Jesus, ela resumiu. Todo mundo... Não é lascado. Rapaz... Ei, esse é o prefeito. Ô, meu, quem está no bico do urubu é ele. Quem está no bico do urubu é ele. Vai pra ir. Ô, o senhor também é velho, viu, igual a mim. O senhor também está no bico do urubu. Mas não rogue, não. Não diga isso pro povo, não. Pelo amor de Jesus Cristo. Oi? Podemos concluir. Eu não sei nem como concluir o programa de hoje. Inclusive, quero mandar um recado aqui pra Mariana Godói. Está todo mundo reclamando. Diz que ela não liga pra gente. Mas não, é? A gente faz Mariana, um beijo. Mariana, Mariana. Olha lá. Boa noite. Tá bom, Mariana. Não mando mais beijo pra você. Vem. Não mando mais. Não é não? Só mando pra... Vem? É. Pois é. Corta aqui. Não, mando não. Que ela não está rindo pra gente mais. Ela não gosta da gente. Ela não gosta da gente. Eu percebi. Ela é de esquerda. Eu acho que ela não gosta... Deus é bom. E o diabo não cresce. Acabou-se.